Oi, minha gente, como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem, certo? Desde já, agradeço a todos por terem clicado no meu vídeo, que o Senhor abençoe cada um de vocês. E vamos lá, gente, parte 3, né, da reforma do quarto de Cat Lohane. Vamos lá, minha gente, como vocês sabem, né, eu não tenho muitas condições para fazer uma coisa ó minha nossa, mas com um pouquinho que eu tenho, o amor e o carinho, a gente consegue tudo, né, minha gente? Graças a Deus, abri uma loja de 10 reais aqui na minha cidade, minha gente, e tem outras cidades aí, como Jão Câmara, que tem de 6 reais. Então, eu vi esses papéis de parede e eu já pensei, meu Deus, eu vou ter que levar esse papel de parede, porque vai ficar maravilhoso. Então, eu já vou aplicando aí o papel de parede, como vocês estão vendo. Vai ter, gente, algumas falhas no papel de parede? Vai. Porque, como vocês estão vendo, as paredes têm alguns rombos, certo? Tem uma parte lisa, aí tem uma parte com rombo e assim vai. Então, eu perguntei a ela a cor, ela disse, mãe, pode ser qualquer cor. Aí, tinha só essa e uma marrom. Eu acho que marrom fica um ambiente muito escuro, um ambiente muito ruim, eu não sei. Eu gosto mais de cores claras, não sei vocês, mas eu gosto mais de cores que deixam o ambiente mais claro, que deixam o ambiente mais leve, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o comentário, minha gente. É muito bom quando vocês comentam. Compartilha. Eu acho que vocês ficam pensando, como é que eu posso ajudar, Nara? Eu vou te dizer agora. Deixando joinha, compartilhando. Sendo um membro da nossa comunidade, né? Pode ser membro. Apenas com 5 reais, você já pode ser o nosso membro. Tem coisas especiais para vocês aqui, né? Na plataforma. E é isso aí, meu povo. Eu comprei só 3 papéis, certo? É no equivalente, um papel é 5 metros, certo, gente? Eu acho que não vai dar para voltar no quarto inteiro. Mas o que der para a gente fazer, a gente vai fazer. Depois a gente vai comprar mais. E vai botando. E pensar que não, minha gente. O quarto tá lindo, perfeito, né? Então fica aí um pouquinho com o vídeo. Vou botar uma musiquinha para vocês relaxarem. Ficar assistindo aí, certo? Eu sei que você disse, meu amigo, você não está bem. E me diga o que está errado e por que você nunca disse que você sentiu assim. Porque você está tentando ficar forte e fake a smile até eu olhar. E aí, eu vou botar um pouco. 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 Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and it hurts to watch your blue eyes fade to grey Pronto, minha gente, como vocês estão vendo, só deu pra botar até aí, viu, minha gente? Eu achei até que deu pra botar muito, porque se eu comprar, eu acho que mais dois, minha gente, já dá pra fechar o quarto. Porque na parte da cômoda, da parte que eu vou botar a TV, vai ser de outra cor. Aí, minha gente, sobrou esse pedacinho aí e eu vou fazer, tipo, um criado mudo pra ela, certo, gente? Então, você fica aí com o vídeo, certo, gente? Com o criado mudozinho que eu vou fazer pra ela. Eu acho que ela vai gostar muito, vai ser o cantinho que ela vai botar as maquiagens dela, né? E eu fiquei assim, esse banquinho aí já foi o que fiz, certo, gente? Eu achei isso aí no lixo, é tipo um caixotezinho. É, eu achei no lixo, aí botei essa bichinha em cima, aí ficou bem legalzinho. Aí, agora eu vou tirar, minha gente, vou tirar tudo e vamos fazer esse criado mudo. E aí, gente, é tipo, eu fiz um caixotezinho pra ela botar umas coisinhas. É, negócio de material que ela gosta de fazer, certo? É, artesanato, ela gosta muito de fazer. Boneco de papel, esses negócios. Então, jamais eu vou tirar isso dela, que ela se sente muito bem de fazer. Então, eu fiz esse criado mudo aí pra ela, certo? Então, dentro aí tem só papelão, pistola quente, cola de pistola quente e um bocado de coisa. Então, eu fiz aí pra ela botar dentro. Aí, eu tô, eu aí, gente, colando os pedacinhos que restou. E olha como ficou bonitinho, minha gente! Já deu um tcham, tcham, tcham. Aí, eu vou botando as maquiagens em cima. Que quando ela quiser, né, pegar as coisinhas dela, é só ela abrir, tirar e botar de novo. E o quarto fica arrumadinho, né, como sempre. Porque ela deixava tudo ao léu. Era cola, era papelão, menina, era uma bagunça só. Aí, quando eu vi isso aí no lixo, eu disse, eu vou levar isso aqui. Vou levar que eu vou fazer, tipo, um guarda-treco pra ela, pronto. Então, foi isso aí que eu pensei, gente, um guarda-treco. E ficou muito bonitinho. Botei os creminhos dela, as maquiaginhas, tudo bonitinho. Aí, gente, sobrou isso aí, que é que eu imaginei, né? Eu vou botar os ursinhos e vou botar as bolsinhas pra sair. Aí, minha gente, eu vou assim, do léu. O que dá na telha, eu vou fazendo, sabe? Ali, tem como botar alguma coisa, aí eu vou e encaixo. E assim vai, minha gente, assim eu vou ajeitando o quarto dela. E, em nome de Jesus, vai ficar lindo, perfeito. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho, muito amor. Deu super trabalho pra editar. Porque, como vocês sabem, esse vídeo é ligeiro, mas nunca é ligeiro, né? É mais de uma hora e meia pra fazer, né? Então, não esquece de deixar um like, um coração, um comentário. Compartilha, meu povo. Como eu disse, eu quero chegar na Zera Europa. Um dia eu chego, um dia eu chego. Em todos os cantos do país, pra eu ser conhecida, né? E é isso aí, meu povo. E, pouquinho em pouquinho, a gente vai ajeitando. Aí, eu vou pegar, gente, um tapete que tá lá fora. Pra me botar aí, pra ela se deitar, certo, gente? Quando ela quiser se deitar, assistir um pouquinho, né? E, lembrando, gente, que essa é a parte 3, certo? Parte 3 da reforma do quarto dela, com o que a gente tem em casa, certo? Cheirou!